Salve galera, beleza? Mais um desafio bem puxado, olha só, amassado, amassou que fiz um desenho E esticou a chapa, isso aí, mais um desafio, vamos lá e vamos ver como vai ficar, show? Ó, vamos lá, até esqueci de colocar a bateria e carregar, até a bateria carregar, vamos mexer nesse da frente, beleza? Então primeira coisa, eu tenho acesso para esse da frente, não é um acesso lá muito bom não, mas é um acesso Só que reparem como que eu vou chegar nesse amassado, eu não vou usar dentosa e vou entrar nele e ele já vai vir bastante amassado Sem eu fazer força com ele, repara pra vocês verem, ó, vou entrar nele lá em cima, só encostando nele em cima Ó, de um lado, de outro E automaticamente, sem eu fazer força nenhuma, ele se, ele vem voltando, ó, certo? Se eu arrumar uma ferramenta mais fina, que vai mais no meio dele Ó, ele vem voltando bem na manha E aí, agora, eu coloco a ventosa embaixo, coloco a ventosa aqui, onde está essa parte aqui, ó, certo? Destrava ele aqui e ele vai voltar, beleza? Ó, ele já, ele caiu bastante, ó, só deu um massagear ele aqui em cima, ó, certo? Se não é essa parte aqui, ó, ele tinha vindo Ó, vamos lá, colocou as ventosa Vamos no primeiro, ó Primeiro feito, nada, nada, nada Lembrando que isso é um amassado de vinco bem forte Então a gente começou a fazer ele assim, agora já cruzei iluminado já tem um tempo já Aonde que eu chegar aqui, a granulação que é grossa, tipo agora, ó Eu tenho uns pontinhos fora do desenho da granulação, certo? Só isso, se eu errar a batida, eu vou ter que mexer E se eu não errar a batida, vai ser show Ó Olha só pra vocês verem A marca da batida, ó, certo? A granulagem aqui, ó Você vem copiando a granulagem no máximo, ó Um pontinho fora da granulagem, certo? E você vem, ó Aqui é onde que estava descascada Certo? Vem pra esse pontinho aqui, a gente tira também Então a batida foi assim, a batida pegou aqui Fez assim, aqui foi o ponto de Da onde que pegou o guidom da moto E foi embora, ó Então Se a gente chegar bem pertinho Olha só Vendo? Esse pontinho assim, ó Os pontinhos que a gente vem tirando Ó, esse aqui Ele amassou aqui, ó Beirando bem aqui, né? Tá a marca certinho, certo? A amassada a gente tirou Até Aí, olhando aqui agora Achei dois pontinhos Cá na frente O amassado foi aqui E achei dois pontinhos aqui, ó Agora a gente vai retirar esses dois pontinhos aqui E tirar a marca da batida